Item 30, processo 48.5252.63.203.23. Autorização para as centrais eólicas Lençóis, limitada, implantar e explorar a eólica Lençóis, localizada no município de Riacho de Santana, no estado da Bahia. Diretor relator, doutor André Pippon. Essa usina, centrais eólicas Lençóis, fazia parte de um complexo de usinas da Renova, em que ela não foi otorgada pelo fato de interferir em uma linha de transmissão, na faixa de servidão. Então, a sua usina tem 10 megas de potência instalada, está no município de Riacho de Santana, na Bahia. E a SCG, pela nota técnica 217, de 1º de abril, verificou que os documentos relativos à regularidade jurídica, fiscal, qualificação técnica e capacidade financeira foram apresentados pelo requerente e, diante disso, opinou favoravelmente a outorga da usina. A procuradoria já se manifestou sobre essas questões de outorga. E, na fundamentação, o que a gente pondera é que, diante dessa interferência com a linha de 500 KV, Bom Jesus da Lapa 2 e Biocara, houve, então, uma alteração do posicionamento de um aerogerador. E a área técnica analisou, agora recomenda a outorga e recomenda também o desconto no uso do fio, pelo fato de fazer jus à usina. Então, pelo exposto, considerando que, com o processo 48500-5263-2013-2023, voto pela emissão de resolução autorizativa com a manhã anexa para autorizar centrais elétricas Lençóis a implantar e explorar, sob o regime de produção independente, a usina Lençóis, com 10,8 de potência instalada, no município de Riacho de Santana, na Bahia, e concedeu o desconto de 50% no fio, eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu autorizar a centrais elétrica Lençóis a implantar e explorar, sob o regime de produtora independente de energia elétrica, a central geradora eólica Lençóis, nos termos do voto do relator. Próximo.